Mínima de 15, máxima de 30 graus são as temperaturas para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. As manhãs continuam geladas, né meu povo, aqui em Três Lagoas, mas no decorrer do dia as temperaturas sobem trazendo aquele calorzinho, aquele calor agradável, né? Fala a verdade, quem gosta de calor sabe que esse calor tá ótimo, não tá aquele calor insuportável. Dá pra gente fazer nossos trabalhos aí, colocar a roupa no varal, enfim, dá pra gente aproveitar esses dois climas que nós estamos vivendo aqui em Três Lagoas. Quem gosta do frio tem que acordar um pouquinho mais cedo pra sentir essa brisa aí de manhã, né? Porque tá gelado de manhã, viu gente? Vamos abrir aqui a nossa janela do TVC agora pra saber como que tá o tempo lá fora. Olha só, céu azulzinho, céu aberto, sem nuvens aqui em Três Lagoas, venta um pouquinho lá fora. Gente, você sabe que naquele verão que nós vivemos, que na verdade é quase os 365 dias do ano, a gente não vê os galhos das árvores balançando, né? E agora, no outono e no inverno, a gente sempre tem que priorizar essa dádiva que a gente tá vivendo, um ventinho gelado, porque olha, Três Lagoas não tem vento não, é sol, sol e mais sol. Imagens aqui da nossa avenida Filinto Miller aqui em Três Lagoas. O trânsito parece que tá até tranquilo, né? Por agora, mas já já começa a movimentar. E será que as temperaturas mudarão amanhã? Vamos conferir aqui no nosso painel? Não sei não, viu? Eu acredito que não tem muita mudança. Vamos lá, meu diretor, olha só, gente, ensolarada Três Lagoas tem mínima de 15 e máxima de 30 graus amanhã. Brasilândia, mínima de 14 e máxima de 31. Água clara, mínima de 13, já amanhece um pouco mais gelado lá em Água Clara, né? E a máxima de 31 graus. Vocês podem ver que a amplitude está muito grande. Então, é o que faz também, né, a nossa saúde dar aquela balanceada. Então, tem que tomar cuidado. Em Aparecida do Tabuado, vamos ver como que fica o tempo por lá. Olha só, mínima de 16 e máxima de 31. Ensolaradíssima também. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 31. Inocência, mínima de 15 e máxima de 30 graus. E a chuva, que é bom, nada aqui pra Três Lagoas, viu?